Essa história do vídeo em que o presidente Bolsonaro diz que, abre aspas, pintou um clima, fecha aspas, com meninas venezuelanas, né, que segundo ele estariam, ele não disse a palavra se prostituiria, né? É, estariam tentando ganhar a vida, né? Estariam tentando ganhar a vida na cidade de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. Gente, essa entrevista ele deu a um podcast, pegou mal, tanto que a campanha dele correu para a justiça eleitoral e conseguiu retirar essa publicação do ar. Que efeito essa fala pode ter, Igor? Olha, Larissa, a campanha viu um dos piores momentos de Bolsonaro durante todos esses meses. A campanha começou dia 16 de agosto, avaliaram que esse episódio, sim, atrapalhou o presidente. O próprio presidente, ao chegar ontem na TV Bandeirantes, ele disse que viveu as piores 24 horas da vida dele com toda aquela repercussão. O que eles dizem? Foi uma fala mal colocada e foi do presidente ao dizer que pintou o clima. Eles estão tentando dizer que o Bolsonaro costuma usar essa expressão pintou o clima. Eu cubro o Bolsonaro pelo menos desde 2018, já na campanha, antes como deputado. Não me recordo de ouvir ele falar essa frase. Ele tem outros jargões ali que ele utiliza, mas não essa de pintou o clima. Mas realmente pode ter sido uma frase mal colocada. O que não impede, o que não exime o presidente de explicar como ele, presidente da República, vai até uma casa ali de garotas que na mente dele tinham 13, 14, 15 anos, né? Na cabeça dele estavam ali, né? Pra ganhar a vida numa insinuação de que elas estariam se prostituindo. E ele não fez nada, não denunciou uma exploração, uma possível exploração sexual. O que se soube depois é que aquelas garotas que ele encontrou estavam arrumadas porque elas fazem parte de um projeto social que ensina elas ali a fazer, né? Maquiagem, cabelo, então assim, não tinha nada a ver. Mas como ele deixou claro que na cabeça dele ali poderiam ser garotas se prostituindo, ele deveria ter feito alguma coisa. Então, a fala, por mais que tenha sido mal colocada, a parte de pintou o clima, ele tem que explicar porque ele não fez nada ali em relação. Como chefe de Estado. Como chefe de Estado, se iguala um pouco a questão da Damaris, né? Ela denunciou aquilo, mas quando ela era ministra não tomou nenhuma atitude? Precisa explicar. Existe o crime de pré-varicação, que é quando você é um servidor público, que se você vê um crime ou um erro e você não faz nada, você pré-varica. Isso é crime. Perfeito, Igor Gadelha, nosso analista de política. Sempre, ó, trazendo aqui todos os bastidores, notícias do nosso cenário político. Ele não para, viu, gente? É de um lado para o outro com o celular e corre para um lado, corre para o outro, mas é isso aí. Muito obrigada, viu? Até a próxima, Larissa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Boa semana aí.